E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com mais um vídeo de Fallout 3 para vocês. E nesse vídeo eu vou mostrar como pegar aqui o Bubble Head Big Guns, que vai aumentar seu dano com as armas grandes. Lançadores de mísseis, miniguns, batmans, por exemplo, aqui nesse jogo são armas que vão ser aumentadas em dano. Ele está aqui no Forte Constantine, está bem aqui ao norte do mapa, mais ao noroeste aqui, mais ou menos aqui perto das antenas de transmissão. Para você ter ideia aqui, tem Death Cloud Santuário abaixo aqui para você ter uma ideia. Megaton está aqui, então você tem o Forte Constantine aqui. Esse Forte, a primeiro momento, ele pode ser fácil a níveis altos, mas vai ter alguns Protectons aqui, e o Mr. Gust aqui também bem armado, com aquelas armas de plasma, então aquilo causa um dano bem. E tem esse prédio aqui, que é o Forte mesmo. E tem essa casinha aqui, e a guarda tem um segredo aqui para a gente, que é o CQ Quarters, que seria uma espécie de dormitório ou escritório, alguma coisa do tipo. Então entrando aqui vai ter um Protecton aqui, dando bobeira, não é só virar aqui à esquerda. Vai ter essa porta aqui, a primeiro momento vai estar fechada, você vai precisar de uma chave. E aqui do lado, nesse cofre já aberto, você vai ter aqui o Bubble Head Big Guns, que vai dar 10 pontos aí nas suas armas grandes. Isso aí vai causar bastante dano a partir de agora, então é bem bacana manter essa skill aí em alta também. Eu vou ficando por aqui, aquele abração para vocês. Deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho